Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com What's It Not Included na nossa base, ué, eu não tinha tirado isso aqui, do Hardcore Plus, sai daí mano, você tá pegando e colocando de volta toda hora a mesma coisa aí, tem que proibir aqui ó, pronto, ó, filha da mãe, o bicho é malandro demais, pronto, essas coisas aqui estão desligadas tá, as incubadoras tá, eu desliguei as incubadoras e liguei essa parte aqui também, porque o meu hidrogênio baixou e eu não percebi, baixou muito o meu hidrogênio, baixou pra 2kg aqui, aí eu só mantive só o resfriador aquático ligado agora, né, a água tá descendo aqui a 15 graus, o mais importante é manter essa área aqui resfriada pelo menos por enquanto, é, deixa eu ver o que que eu posso aprontar aqui, hum, eu tava pensando em trazer uns bichos do óleo pra cá, pra transformar eles em larva pura, e a larva pura é uma boa fonte aí de alimentação e oxigênio a gente sempre vai ter, né, inclusive aqui eu tô com mil quilos aqui de oxigênio por bloco aqui nessa, eu desliguei as bombas também dos trajes, pelo menos por enquanto, só pra reestabilizar de novo aqui o meu, o meu oxigênio, bom, vamos lá, vamos acelerar o jogo e pau na máquina, eu preciso secar essa área aqui, dessa forma, certo, seca aí, que essa aqui vai sair tudo, ó, já tem balãozinho aí pra nós, ó, um estranho que eu mudei os guarda-roupas lá, mas eles não tão mudando, será que não aceita depois que já tá criado? Porque esse balão aí não era pra ser esse balão não, mas tudo bem, isso aí não influencia no nosso jogo não, é, remover estruturas, pode tirar essa área aqui inteira, ó, isso aqui tudo pode sair, isso aqui também, é, automação, isso aqui sai, tira aqui primeiro que senão depois vocês não vão conseguir, ó, isso, certo, ainda ficou água aqui no chão, uuuh, filha da mãe, pronto, e aí agora eu posso continuar deixando o oxigênio fluir, vixi, acabou meu, meu, meu minério de alumínio, hein, é que eu tenho comida, então tá tranquilo, e aqui agora a gente dá continuidade nessas construções aqui, ó, retira automação, dessa forma, e retira estruturas, certo, aí agora eu vou ter o oxigênio passando direto aqui por tudo quanto é lado, certo, eles já estão indo construir aqui a parte, acho que já tá sub-9 já aqui, já tá, eles já estão construindo aqui a parte pra continuar a produção de plástico, e aí com esse plástico, o problema é que talvez falte hidrogênio, eu não sei porque aqui baixou tanto a minha, meu hidrogênio, será que tá faltando água? Não, não tá, ó, é, esse é, esse é um problema realmente, né, que é o fato de, dos geradores estarem produzindo metade da energia, tem esse pequeno detalhe, isso aqui eu já tenho que fechar já, ó, isso aqui já pode fechar já, se for passar pra cá agora é com traje, deixa eu até já meter um, não precisa nem pôr a escada aqui, se eu subir aqui, ó, peraí, tira aqui, se eu subir por aqui, eles ganham acesso lá pra cima também, só com traje, por aqui, então vamos fechar essa área aqui, ó, eu não quero mais que eles passem pra cá, porque também já não, praticamente não tem mais enxofre aqui, se tiver, só pra pegar dessa forma, ó, pega aqui, pega aqui, aqui e aqui, esse aqui cancela, senão ele não consegue pisar ali, né, certo? Tenho 100kg de enxofre, mas tudo bem, tá, opa, esquentou aqui de novo, ah não, é fertilização aqui, é, e essa, depois que ele fizer lá a parte do plástico, devem tá terminando, e essa daqui já voltou, ainda não, ainda tá dormente, esse aqui falta 6 ciclos, 7 ciclos na verdade, né, e aqui eu perdi o acesso, porque deve ter acabado o oxigênio dos trajes, é isso mesmo, aí agora eu vou ter que liberar de novo as bombas, é, pelo menos do lado de cá, né, gasta muita energia a bomba, começar a puxar de novo lá, as mucuras estão saltitantes, saltitantes, ó, cheio de ovo de mucura aqui, ó, ovo de lagalarta, era pra tá aqui, e é selvagem, 100%, hum, tá, deixa ela aí, quando ela nascer, eu dou um direcionamento pra ela, é ovo selvagem, eu desliguei também o DJ Bo, né, que isso aí tava consumindo muita energia, eu preciso primeiro esperar esse cara aqui voltar, ó, agora eu tenho que esperar ele voltar, quando ele voltar eu posso ligar de volta as coisas, que aí eu vou ter duas fontes duradouras de gás natural, ela pensando aqui, viu, eu acho que eu vou analisar isso aqui sim, viu, pra eu ter uma noção de como é que tá acontecendo, então eu vou desconstruir esse bloco aqui e vou analisar assim, ó, já tô quase liberando esse petróleo aqui, e aí eu posso gerar gás natural aqui também, ó, gás natural não, petróleo, ele já cai lá embaixo, ó, já aproveito tudo isso aqui, aí acho que eu vou fazer isso, vou meter aqui uma fonte de petróleo aqui, pode ser de chumbo, não tem problema, porque ela é 2000 graus, né, de aquecimento, bota ela aqui, e aí ela aquece toda essa área aqui sem problema, aí vai demorar pra dar algum problema nisso aqui, e aí eu consigo fazer a entrada pra pegar esse petróleo, por aqui assim, ó, dessa forma, aí deixa o petróleo pingando aqui, caindo lá embaixo, e eu vou aproveitando que aí eu fico produzindo petróleo aí, porque aqui já acabou, ó, meu, como é que eu vou usar isso aqui? como é que eu vou usar isso aqui? como é que eu vou construir aqui? olha isso, olha a sacanagem desse jogo ai, meu Deus do céu, viu aqui como vai fechar, né, vai ficar só gás natural aqui, nessa área, então aqui dentro ainda vai uma bomba de alumínio, de alumínio não, de aço, aqui dentro, dessa forma e um sensorzinho de ar aqui, né, pode ser aqui pra cima e aí aqui pode ser alumínio, eu tô com 4 paneladas de alumínio aqui e aqui, aí eu tiro ainda mais, mais gás natural acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou travar as saídas de oxigênio daqui, porque são elas que tão fazendo as bombas trabalhar sem parar pra levar o oxigênio aqui pra baixo, caso eu veja que a pressão começou a diminuir muito aí eu mudo né, e aqui eu preciso escavar 4 de altura isso aqui vai sair tudo escavar aqui também, com 4 de altura e vamos dar espaço aqui pra baixo aqui, ó essa bomba aqui, já já eu dou um direcionamento nela assim que eles terminar a bomba lá, eu vou atrás do enxofre do outro lado eles não alcançam aqui, ó vou ter que tirar esse bloco, este bloco e este bloco pra alcançar essa parte de cima o ovo já tá, já tá interessante, os ovos já tá começando a dar resultado já tem aqui dentro 9 ovos desses 9, a maioria é de mucurinha beleza, ó, a bomba aqui tá pronta agora vamos atrás desse outro petróleo e eu tava pensando aqui, apesar que o de petróleo é complicado porque o gerador a petróleo ele vai gerar 1000 watts ele vai gerar metade, né se eu atualizar ele, ele fica com 1500 só que ele não cabe aqui dentro eu precisaria mudar se eu tirar 2 desse aqui aí dá quase na mesma e aqui é interessante apesar que ele vai produzir uma quantidade de dióxido de carbono aí que eu não quero mexer agora nesse momento e vou gastar petróleo à toa deixa eu produzir plástico mesmo isso aqui tá soltando o que? ah, tá, aqui é dióxido de carbono e aqui o gás natural tá ficando aqui embaixo beleza, e vamos lá, né agora o foco é aqui, ó agora o foco é desse lado eles estão indo pegar areia aqui tem tanta areia na base ó, agora que a temperatura baixou bastante aqui baixou pra 9 graus eu vou desligar de novo aqui o resfriador aquático, ó pra dar um respiro aí no hidrogênio ó, ele tá atualizando aqui já como é que tá as atualizações? tá, tá atualizando aos poucos o problema é pisar aqui, né podia inverter esse lado aqui travar o acesso dessas portas por aqui, ó pra ele não pisar mais aqui, ó ele não vir mais atualizar esses geradores aqui a gás natural e aí ele consegue vir pelo outro lado depois quebra aqui, ó certo mesmo era essa escada subir diretão, né até aqui, ó eu não preciso mais isolar essa parte mas aqui é sem pressa aqui deu construção inacessível ué, desligou aqui, quebrou o cabo o que aconteceu? quebrou a ponte alguém conserta aqui essa ponte aqui? tem tanta coisa aqui nessa linha mesmo? essa linha? tem uma coisa errada com ela ah, tem 2k ligado na linha agora que eu vi, ó pode ter 2k aqui, não aqui é 1k só esse cabo aqui só aguenta 1k ah, agora não tem nada, né cabe ligar completamente é aqui que eu tenho que tirar aí será que ele terminou a análise lá embaixo? eu tô curioso pra saber quando é que esse cara aqui volta não, tá dormente ainda escaldando, ó onde você foi, João? hum, voltou aqui a água hum, interessante 52 graus essa água pode tanto descer quanto subir ela pode entrar aqui, ó no sistema e aí ela dá um um respiro aqui pra mim, ó na parte da da água salgada essa bomba aqui eu não preciso dela e o Zup tá lá se matando hum, esse bioma parece grande, hein interessante chegando aqui já escava aqui, ó pra ir atrás desses bichos e eu podia aproveitar e dar continuidade aqui, ó pra ver o que tem até o canto do mapa vambora aproveitar que essa areia não vai cair, né tem uma proteçãozinha aqui, ó vamos até o final pra vocês explorar o mapa é, o dióxido de carbono começou a subir vou inverter vou colocar aqui de volta que passou o oxigênio aqui embaixo tem que ficar nesse micro gerenciamento o tempo todo eita ué é, por que você sufocou, hein, meu filho? ele tá preso? ah, aqui, ó vem cá caiu a areia lá de cima não, não, não negativo aqui, ó não, não negativo aqui só você consegue escavar isso aí ué vou respirar tá deixa ele respirar o fôlego ó, isso aqui é tudo carne, ó nove quilos de carne aqui ai, zoou o traje isso aqui é carne, carne e carne tudo carne aqui, ó já vai ele respirar de novo aí o João chegou pra ajudar pronto, pode ir embora, Zoop oh nossa, o bichão vai estralar no stress agora em mais 40% fora tudo tudo de ruim que ele já tem vai embora tira o traje molha o chão ai, eu esqueci de pôr o bloquinho aqui bloquinho de malha aqui pronto precisou acabar com esse dióxido de carbono aqui tem que colocar de volta aqui o removedor colocar ele aqui no meio aqui embaixo passar uns bloquinhos aqui, ó e botar o removedor aqui no meio agora desta forma vou colocar com mais um de altura, né vou colocar aqui, ó dessa forma aí a água é essa água aqui ainda e o retorno é esse retorno aqui ainda e os bichos do óleo trabalhando, hein fiz errado aqui, né não era pra ter tirado esse bloco aqui, não esse bloco é o que vai garantir o airlock vou ter que fazer um bloquinho aqui vacilei bom, minha comida começou a descer rápido, né ainda bem que eu ganhei acesso aqui já a todo esse rico enxofre deixa eu abrir aqui, ó e aí aqui eu consigo abrir aqui e aqui e aqui eu vou pegando todo o enxofre que eu puder agora a gente vai agora na loucura derrubando todo o enxofre possível isso aqui é serviço do edge aqui ele escava dois aqui ele escava dois e quando chegar aqui vem linha reta pra cá escava tudo isso aqui isso aqui aqui escava aqui também na verdade já seria um pra trás, né aqui, ó escava aqui dois de altura e assim, ó e aqui eu consigo passar até aqui pegar mais enxofre tô indo atrás do enxofre desesperadamente deixa eu ver aqui se o João já ganhou mais algum ponto porque ele tá no armazenar e suprir o João cadê o João? aqui já ganhou mais um ponto então toma suprir mais 800kg de carga pra você, João agora você é bruto e aí, ó aqui, ó ó o perigo ó aí, é só onde tinha água e jo... ah, caiu aqui de cima quando eu troquei o... tá certo cala, Ed mostra como é que escava aqui ele vai, hein o problema é só esse abissalito no meio do caminho mas ele passando do abissalito aqui ele vai bonito dá visualização de mapa aí pra nós, Ed aí o João fazendo a coleta enquanto ele pegou de enxofre aí, tá vendo? é isso aqui, ó é isso aqui que eu tô falando ele podia ter pego mais acho que ele só não pegou porque não tinha e aí ele vai armazenar ué, ele jogou fora? ficou em algum lugar aqui na base ó, aqui tem mais enxofre nem vi quatro de altura aí aqui ele consegue passar direto e pegar mais... mano, é só no... na busca desesperada pelo enxofre aí aqui desce mais dois e aqui vai mais ó aqui, ó mais selvagens aqui pra pegar ó isso aqui manda tudo pras plantações se eu não me engano eu acho que ele não desliza no rango fruto eu tenho quase certeza que ele não faz a sarrada da lagalarta no rango fruto mas não custa nada testar, né? acho que eu vou derrubar logo todo esse enxofre aqui com o Ed vamos dar prioridade aqui pra ele, ó e aí eu já vou ganhando visualização agora como voltou lá em cima a fumarola sabe o que eu vou aprontar? eu vou... fazer a plantação deixa eu ver se ainda tem alguma água diferente aqui pra puxar painel de líquidos não, só tem água salgada mesmo aqui no momento eu acho que eu vou fazer uma plantação de... vou fazer uma plantação aqui já tá isoladinho a temperatura tá boa é só eu jogar uma aguinha aqui em cima eles vão vir de trás então não vai ter problema é, acho que eu vou fazer isso acho que eu vou plantar deixa eu só ver aqui pra eu não me perder muito ele consome 500 gramas de barrela por ciclo mais 5 quilos de água então vamos lá é 12 ciclos, não é? 12 ciclos gera muitas calorias 4.800 calorias em 12 ciclos alimenta 2 duplicantes e meio 1 alface 10 alface é 25 duplicantes essas contas de padaria é foda vamos lá 10 alface dá pra começar já dá pra suprir dá pra manter então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opa, peraí que vai dar ruim aqui vai dar ruim aqui deixa eu só dar mais um espacinho aqui e aí eu faço assim e as duplicantes se viram pra passar por aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10 certo? e aqui no final deixa eu trocar aqui botar pra esse lado aqui eu boto mais um bloquinho e aqui eu coloco um armazenador pra trazer a barrela vou descavar essa parte de cima 2, 4, 6, 8, 10 beleza pronto não tem problema eu se pisar aqui na água e aí eu vou trazer essa água salgada pra cá dando aquele bufferzinho pra cada um o problema de dar o buffer aqui é só que bom o cano vai ser adiabático ele que lute e a princípio uma saída de líquido aqui pra liberar aqui vamos dar prioridade nessa parte aqui e aí depois eles fazem o resto deixa eu ver se o Ed tá pronto ó o Ed aí ó o Ed opa o que nós temos aqui por favor alguma coisa muito boa pra nós ah geisha de enxofre ai que alívio ufa ainda bem geisha de enxofre com acesso ao por trás né beleza já vamos abrir isso aqui urgente vai meu filho caramba mano o que mais tem alguma coisa aqui por aqui pra baixo deixa eu ver hum só plantas plantas e aqui dá continuidade Ed 100 mil calorias ó voltou a plantar pé de lagar vai começar a sobrar comida hein esse alface aí vai começar a sobrar comida eu estou com 15 duplicantes eu posso pegar 16 vamos lá força estômago sem fundo engenharia ou mais um engenheiro elétrico é interessante hein eu precisava era de alguém pra fazer a parte do da logística e gasta muita moral pra fazer isso não sei hein não por enquanto vou rejeitar não gostei não fecha aqui fecha aqui fecha aqui hum pressão minha ou o estresse tá diminuindo acredito que o estresse tá diminuindo hein tô com a impressão aí ó aqui já começou a aquecer de novo ó então juntou aqui mais 10 quilos de hidrogênio vamos inverter de novo aqui parece que o hidrogênio estabilizou beleza quanto falta pra voltar essa fumarola aqui mano dormente já terminei a análise falta 5 ciclos olha aí haha coleta as peças vão se encaixando pode coletar isso aqui pode coletar isso aqui e pode coletar isso aqui leva pra base show toma enxofre de novo 5 toneladas ed é prioridade aqui ó aqui e aqui pode baixar pra 8 pronto o negócio é aqui ó abre esse geyser pelo amor como é que tá minha produção de plástico ô rapaz dá pra colocar um túnel de vento já pra funcionar aí acho que meus trajes pararam já trouxeram os trajes pra cá pra arrumar tem um traje desgastado aqui eles só não entregaram lá embaixo isso é serviço do João agora viu ah entregou aqui ó faltava o vidro eu vou esperar esse cara aqui voltar e aí ele voltando eu já meto um túnel de vento aqui pra funcionar aqui mesmo já fica aqui pertinho dos dos transformadores podia colocar ele aqui na verdade ó pra combar já com essa sala aqui vou desmontar esse bloco aqui pior que ele vai pegar bem aqui ó eu já liberei ele deixa eu ver acho que já né não ainda não o que que falta pra liberar ele é pesquisa amarelo o túnel de vento aqui ó o bichão aqui ó pimba e aí vamos liberar a pesquisa agora sim pode plugar aqui de volta com esse menino aí pra trabalhar ó as plantas do frio 200 ciclos pra baixar isso aqui pra amarelo vai Ed vai Ed vamos 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 ai tá dormindo essa porcaria droga tá pelo menos a gente pega ele completo né ele tá soltando 10 quilos de enxofre por segundo durante 207 segundos muito bom hein bom número já faz a análise já vamos ver quanto tempo falta pra ele voltar já derrubei mais 5 toneladas de enxofre vou derrubar mais um pouco agora e o Ed tá que tá hein não para não aqui ó se ele descer aqui ó ele pega mais esse aqui e aí se ele descer pior que aqui não tem jeito né desce aqui aqui e aqui eu consigo pegar tudo ó coisa linda e aí já pega aqui também e aí enxofre mais aqui ó o Ed tá salvando a base viu queria falar ah já tá no canto do mapa opa tem um canal de magno aqui pode parar aqui ó já enxerguei já agora sim hidrogênio 5 quilos mesmo com o resfriador ligado né esse resfriador tá dando conta olha eu acho que no próximo episódio a gente já consegue fazer um setup de turbina tá aí ó o Eric já com a reação braba aí ó estressado e soltando brilho brabo ô voltou ó quem voltou isso aqui vai me dar um alívio bom tá eu só poderia deixar aqui uma automaçãozinha de quantidade né sensorzinho hídrico aqui ó né pra quando tiver acima de então sem acesso ah não tinha traje suficiente depois eu vou fazer mais traje tá só que eles vão ir descendo né eles continuam de 4 em 4 mas aí vai descendo e eu vou fazendo mais saídas eles não conseguem passar aqui pra terminar o serviço o Ed tem que vir aqui escavar só que a prioridade dele tá mais alta aqui ó ó lá enquanto ele não terminar esses daqui ó ele não vai lá então vou botar ele pra escavar aqui logo pra liberar a área de plantio de alface certo é isso aí galera tá dando bom enxofre liberado achei o geyser temos traje plástico torou acho que eu já tô fazendo a pesquisa da turbina falta só mais 10 ele tá ele tá indo analisar antes de fazer a pesquisa é porque tá 9 aqui ó a sub aqui tá 5 e aqui tá 9 na análise eu vou diminuir aqui a sub da análise pra 4 pra ele terminar a pesquisa e aí depois ele volta aqui e termina porque é a única tarefa dele de ciência e ele tem essa prioridade aí altíssima este cara aqui voltando eu posso voltar a abraçar os ovos com todo o respeito ó falta 3 ciclos e é isso aí galera o negócio parece que agora engatou né já já eu começo a soltar meu próprio petróleo aqui já tem um gásinho natural aqui que eu já posso até aproveitar através de uma filtragem esse cara aqui quebrou por quê? não faço ideia porque que ele quebrou temperatura? não né? pode ser acredito que foi sim tá? e é provável que eu já inverta isso aqui eu vou inverter esse acesso aqui sim é exatamente isso que eu vou fazer eles já tem acesso por aqui ó eu consigo chegar por aqui tranquilo na verdade por aqui ó tranquilo já arranca essas portas fora e isola eles vêm pelo outro lado só tem que tomar cuidado aqui porque se eu fizer isso aqui agora eles vão tentar passar por aqui na verdade eles não vão tentar eles vão passar né deixa eu tirar esse bloco aqui em sub-10 só pra eles não conseguirem passar aí ó olha aí não é o maldito volta pra cá pior que ele não consegue voltar ah tá fechado aqui ó eles não iam conseguir passar vacilei tá bota a escada de volta aqui o bloco de volta eles não vão conseguir passar não tem que tirar essa pingolinha aqui ó e isola aqui aqui gente ninguém vai vir construir o bloco como é que tá aqui meu ó tá vendo o hidrogênio de novo deu problema a temperatura ali baixou o suficiente vamos inverter esse cara quanto falta pra esse aqui parar beleza 60 ciclos dá pra fazer muita coisa de 60 ciclos na minha situação atual e esse aqui falta deixa eu só tirar isso aqui rapidamente daqui que eu preciso isolar isso aqui né e esse aqui falta 2.7 ele vai construir aqui o sensor construiu não só entregou o que ficou em sub 10 ah tá a retirada aqui do do banco de dados e isola aqui o plástico tá disponível sub 10 aqui pra eles pararem de ir pra lá e aí eu isolo essa temperatura aqui e aqui pelo menos vai dar uma segurada aí certo finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio o Ed fez a festa aqui no enxofre valeu falou no enxofre o Ed no enxofre no enxofre o Ed e o Ed Tchau.